Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Criatividade Paralela Então gente, hoje a gente vai falar sobre Yuri On Ice, tipo Victory, victory Ai gente Eu terminei Yuri On Ice ontem, no dia 29 de abril E tipo assim, eu comecei no dia 29 também E eu tô maravilhada Eu adorei gente, eu adorei tipo muito o In-Yun Então eu tive que vir externar toda a minha felicidade com esse anime pra vocês, tá? Talvez vocês estejam aí, nossa a Maria vê anime, eu nem sabia que a Maria vê anime Mas tipo assim, eu sou uma pessoa de fases, entendeu? E eu já tive minha fase de anime, e aí ela passou Agora ela voltou com força total Tipo, eu não tô conseguindo ler livro, gente Eu só fico vendo anime e lendo mangá Eu não consigo fazer mais nada Só ver anime e ler mangá e... E tipo assim, eu não vejo qualquer anime ou leio qualquer mangá Tem um porém aí nessa história toda Por exemplo, meu irmão também é apaixonado por anime E ele vê tipo, várias coisas Tipo, esses animes de ação e tal Naruto, My Hero Academy Esse tipo de coisa assim E eu sou mais uma pessoa que curte assim, um romance, entendeu? Uma fantasia talvez Um romance nem sempre hétero E Yuri On Ice realmente é um romance não hétero É considerado um iaoi Depende, tem gente que fala iaoi, tem gente que fala iaoi Não sei, mas vamos falar iaoi aqui porque a gente é BR mesmo E Yuri On Ice é considerado um iaoi e tal E aí eu fiquei tipo assim, né? É agora, gente, porque vocês não tem noção Eu amo anime gay Tipo, amo, tá? É muito legal E aí eu fiquei assim, não, eu tenho que ver Yuri On Ice Porque o pessoal tava assim, né? Yuri On Ice, Yuri On Ice E eu fiquei assim, não, vou ter que ver Yuri On Ice Só que eu tava um pouquinho assim Porque ele tem a temática de esporte Eu nunca tinha visto um anime que tinha essa coisa da temática de esporte Então eu fiquei meio tipo, ah, não tô afim E aí acabou que eu tava sem nada pra ver E acabei indo ver Yuri On Ice E agora eu estou apaixonada Victory! Vou falar um pouquinho sobre a sinopse de Yuri On Ice pra vocês E depois eu falo o que eu achei E relaxa que não vai ter spoiler Não demais, pelo menos Então tá, Yuri On Ice vai falar sobre o Yuri Que é um patinador Ele acabou ficando tipo, em sexto lugar na competição mundial Então ele fica triste pra caramba e decide voltar pra casa E ele vai reencontrar a família dele e tal Ele tá lá mó acabado Tipo, ah, meu Deus, eu tive a pior colocação e tal Ele tá super triste E aí ele vai patinar, né Tipo assim, por diversão mesmo Sem compromisso nenhum E ele mostra pra amiga dele Ele patinando na performance do Victor Que é um patinador russo sensacional Que é tipo, penta campeão de patinação no gelo e tal E acabou que gravaram ele patinando E aí o vídeo dele viraliza E o Victor acaba vendo, né, esse vídeo E ele fica tipo Eu vou ser o treinador dele E aí acaba que o Victor sai da Rússia E vai pro Japão porque ele quer ser o treinador do Yuri E o Yuri é tipo assim, super fã do Victor E aí a nossa jornada começa Então a gente vai acompanhar o Victor E o Yuri nessa caminhada deles Pelo ouro No campeonato mundial de patinação artística masculina Eu fiquei assim, né Que gente, eu tenho um amor por personagens de cabelo branco Principalmente homens, né Óbvio, tipo homens no caso E aí o Victor tem cabelo branco E eu fiquei tipo, já estou amando, já estou amando E gente, a gente acompanha eles E eu achei assim, bem interessante Porque como eu tinha falado pra vocês Foi o primeiro anime de esporte que eu vi Então eu tava meio receosa, assim Mas eu achei muito, muito divertido Eu senti que foi um anime que pegou bastante da realidade, assim Dos patinadores, no geral Eu senti que trataram o tema com bastante realidade Tipo, ninguém lá conseguia fazer saltos exorbitantes Ninguém tinha superpoder, sabe Então o pessoal ficava estressado O pessoal chorava de tensão E suava de esforço Tipo, sabe Eu achei que foi bem, assim, realista É claro que a gente tem muita cena de comédia Tipo, muita, muita cena de comédia Mas, cara, eu acho que não ia ter ficado tão bom Se não tivesse comédia, sabe Eu acho que pra mim, Yuri Onai Isso é meio que um anime de comédia também Então, ai, eu adorei Eu admito pra vocês que eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse anime Nada, assim, por causa do roteiro Do desenho, nada disso Eu fiquei decepcionada pela falta de romance Porque quando a gente escuta a primeira vez, assim, sobre Yuri Onai Tá todo mundo, tipo, ai meu Deus, victory, victory E você fica, tipo, ai meu Deus do céu Eu vou ver um monte de beijo E cenas tal, né, mas não Foi, tipo assim, teve uma cena de beijo só E foi um beijo, tipo, decepcionante Não, foi lindo na hora Eu quase chorei, realmente Mas, sabe, eu queria que tivesse mais Eu queria que tivesse mais abraços Mais toques e tal Apesar da gente sentir um pouquinho aí Do romance entre o Victor e o Yuri Meio que, às vezes, também Não parece que talvez seja um romance romântico Eu não sei Eu não sei explicar pra vocês Mas eu senti falta dessa coisa do romance Mas, gente, só isso que me decepcionou nessa série Porque eu adorei o estilo de desenho do anime Ai, eu achei que foi tudo tão bem feito, sabe A animação, porque, às vezes, a gente vê uns animes que é, tipo Oi E esse foi Oi Entendeu? Tipo, os movimentos são bem fluidos E eu acho que a gente precisava disso, né Porque como a gente tá falando aqui de patinação artística, né Os movimentos tinham que ser essa coisa fluida e tal E eu adorei Eu achei que a animação ficou sensacional Eu acho que uma coisa que me deixou meio assim também Foi que, ao mesmo tempo que a gente tinha cena sensacional O desenho tava maravilhoso e tal A gente tinha umas cenas que era, tipo Sabe? Parecia que, enquanto a pessoa desenhava, tipo Perfeitamente nessa cena Parecia que ela desenhava um bando de bonequinho de palito na outra cena Então eu gostei, mas É, isso daí também me deixou um pouquinho mal, assim Mas nada demais No geral foi muito bom Outra coisa que foi sensacional Que teve um destaque, assim Fenomenal Nesse anime Foi a trilha sonora Gente, tipo assim Eu nunca vi uma trilha sonora de anime tão maravilhosa Tipo, eu sei que eu não vi tantos animes na minha vida Mas, tipo assim Eu adorei Tipo assim A música de abertura Que é a History Maker Gente Que negócio é aquele Que maravilhoso Tipo, maravilhoso demais, gente Ó, escuta um pouquinho Can you hear My heartbeat Tired of feeling Never enough I wear your destiny lies Dancing on the place You sent my heart on fire Don't stop us now The moment of truth We were born to make history We'll make it happen We'll turn it around Yes, we were born to make history Tipo, maravilhosa Fala séria Tipo, sensacional Eu adorei E aí tem essa History Maker Que é a da abertura do anime Tem a música Yuri On Ice Que o Yuri usa pra patinar E tipo Gente, meu coraçãozinho E aí tem um personagem Que ele chama JJ Que é esse daqui E ele é tipo assim Um cara super original Digamos assim E aí ele tem uma música Que tipo Ai, foi tão ótima Eu não sei se essa música Foi tipo assim Escrita pro anime Que que é Mas deve ter sido Porque, né Foi muito específica E foi uma música ótima, gente Foi uma música tipo Sensacional Eu acho que no geral A trilha sonora desse anime Foi tipo Maravilhosa Vocês não tem noção Eu quero baixar tudo Eu quero baixar tudo E ficar escutando E meio que é isso mesmo, gente Eu acho que Esse foi um anime Muito diferente Do que eu tava acostumada Porque A maioria dos animes Yaoi que eu vejo São bem assim Focados No romance Quase que é Meio que um shoujo Sabe? Tipo Como o gênero Yaoi é meio que Focado pro público Feminino A gente vê mais assim Personagens romantizados Esse treco assim E eu senti que Apesar dos personagens De Uri On Ice Serem bem romantizados Não teve tanto romance Quanto um anime Yaoi Supremo Tipo Super Lovers Love Stage Sabe? Esse tipo de anime assim Que a gente tem muito mais Contato físico assim Entre os personagens Mas no geral Eu achei esse anime Sensacional Acabou que eu gostei muito De animes de esporte Por causa dele Eu tô achando muito legal Eu quero ver outros Animes de esporte Porque esse me convenceu Eu fiquei sabendo Que vai lançar A segunda temporada De Uri On Ice Então eu tô tipo Eu espero que tenha mais Cenas assim né Românticas Porque Ai gente Eu acho que eu vou Empartar se tiver alguma coisa Tipo Sabe? Real assim Entre eles Então Ai eu tô super ansiosa Eu não sei quando que lança A segunda temporada Mas parece que já tem Até um filme de Uri On Ice Também Que eu vou ver Se não tiver lançado Quando lançar Eu também vou ver Resumindo Eu acho que esse foi Um anime Muito, muito, muito bom Eu tô tipo Chocada realmente Pra quem não gosta De anime Aoi né Com relações homoafetivas E tal Eu acho que esse anime Tipo É pra você Que não gosta E é pra você Que gosta também Porque eu não senti Que teve um apelo Tão forte Pra esse lado Sabe? Do romance E tal Então eu acho que foi Um anime muito tranquilo Nesse quesito Eu acho que ele serve Pra todo mundo Pra quem quer romance Porque a gente Cria o romance Nós mesmos Entendeu? Pra quem gosta de esporte Porque eu acho que foi Tipo Sensacional Tipo Todas as cenas Das coreografias Foram maravilhosas Nossa Eu acho que Esse anime Se aplica A muitos tipos Diferentes De pessoas Que gostam De assistir animes Mas É isso daí gente Me conta aí Se vocês já viram Esse anime Se vocês Tipo Ficaram Super empolgados Com ele também Que nem eu fiquei É isso daí Se você gostou do vídeo Curte Me fala aí Nos comentários Tipo Se você sabe Quando que vai lançar A segunda temporada O que que você mais gostou Se Victory Também é seu casal Supremo Agora Entendeu? Que Maravilhosos demais Senhor Jesus E é isso daí gente Curte o vídeo Se você gostou Pra me ajudar Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E é isso daí gente A gente se vê na próxima Um beijo Tchau Victory